Hoje, sexta-feira, dia 3 de julho, presidimos a audiência de prestação de contas da Secretária Municipal de Saúde de Goiânia, em substituição à vereadora Priscila TJ. Nós apreciamos hoje a prestação do último quadrimestre de 2019, mostrando aí os investimentos e os serviços prestados pela Secretaria. Solicitamos, por um ofício da vereadora Priscila, a prestação de maneira urgente do primeiro quadrimestre de 2020. É isso que nos importa nesse momento, saber que recursos, de fato, Goiânia recebeu através da Secretaria de Saúde, aonde eles estão sendo aplicados e como está sendo conduzida essa pandemia. Nós abrimos a palavra para os vereadores, vários questionamentos foram feitos e o que me impressionou muito foi a fala da Secretária estar totalmente distanciada da realidade das unidades. Eu, pessoalmente, estou indo a várias unidades de saúde e o que a Secretária afirma não é o que nós encontramos lá no chão da unidade de saúde. PSF, UPA, CAIS. A Secretária, por exemplo, afirma que todos os servidores foram testados, não é o que nós vemos. Ela afirma que tem material para desinfecção, não é o que nós vemos na unidade. Ela afirma que existe protocolo e houve treinamento das equipes, não é o que a gente viu lá nas unidades. Então nós precisamos urgente esclarecer através da prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2020.